Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Este dia e seu sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus fez de José, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de José, eram os sonhos de Deus Faça como José, não desista de lutar mesmo Em grandes lutas, não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador, um verdadeiro servo de Deus Aleluia, glória a Deus, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024 Bom dia Olha que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana Que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a sua vida Lhe dando vitórias em todas as áreas da sua vida Minha pretinha, bom dia, minha pretinha Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor Bom dia, essa família linda, pão da vida As nossas ovelhinhas de perto e à distância Um dia abençoado Nós já glorificamos Exaltando o nome do Senhor e agradecendo Você já ter aberto o Senhor a porta Mas a palavra de Deus diz que quando tem dois ou mais Ele se faz presente, ele está presente aqui e aí e além Um dia abençoado, uma segunda-feira Tão somente na direção daquele que nos conhece O nosso Criador Bom dia, meu pastor, bom dia Bom dia Povo de Deus, lindo, cheiro, grande, poderoso Abraçado, tocado pelo nosso Pai poderoso Muito bem, queridos Vamos falar hoje sobre os sonhos de Deus Você sabe que os sonhos de Deus Eles são incomparáveis E não há nada mais gratificante e maravilhoso Do que viver um sonho ou projeto Que venha da par de Deus Mas, para experimentar essa bênção É preciso de duas coisas que são essenciais Fé e obediência Verdade Em primeiro lugar, temos que crer que Se o sonho é de Deus, ele é fiel e poderoso Para concretizar, para realizar esse sonho Depois temos que ouvir a voz de Deus E obedecer aos seus mandamentos Mas como saber se um sonho vem de Deus? Como é que eu vou saber se esse sonho Que está no meu coração vem de Deus? Um sonho de Deus sempre vai edificar a sua vida E lhe aproximar do Pai, do nosso Pai Celestial Isso não significa que vai ser fácil Mas vai valer a pena Lembre que Deus nunca vai te dar um sonho Que vá contra a palavra dele Então a Bíblia deve ser guia Para tudo que nós vamos fazer na vida E além do mais Se você não tem a certeza sobre um sonho que você tem Converse com a pessoa que tem experiência de vida com Deus A pessoa que tem comunhão com Deus Um líder espiritual, um pastor, uma pessoa E essa pessoa poderá te ajudar a entender Se esse sonho é de Deus ou não é Eu tenho encontrado muitas coisas Assim, as pessoas perguntando para mim Se esse sonho é de Deus Há pouco tempo atrás Uma mulher perguntou para mim Pastor, eu vim orando a Deus há muito tempo Para Deus colocar um varão na minha vida E apareceu um homem que está separado Mas faz tão pouco tempo Ele está apenas com um mês separado Eu disse, primeira coisa Pé no freio Porque com um mês de separação Esse casal pode voltar A ficarem juntos E você pode estar atrapalhando Que esse casal se una novamente Para criar seus filhos Então isso não pode não ser um projeto de Deus Cuidado Como é que eu vou saber se é de Deus? Tendo paciência de orar E esperar a resposta que vem do alto A resposta que vem de Deus Veja aqui no Jeremias capítulo 29, versículo 11 Porque sou eu que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Plano de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês esperança E um futuro Pronto Deus está dizendo que ele é que sabe os planos Então muitas coisas que nós planejamos E almejamos não vêm de Deus Veja Efésios 3, 20 Aquele que é capaz de fazer Infinitamente mais do que O que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós Pronto Deus ele é capaz de fazer Além do que você sonha Você pede uma coisa E Deus faz outra coisa Mais extraordinária ainda Isso é de Deus Aleluia Vai direcionar nossas vidas E uma vida direcionada por Deus É uma vida livre Daqueles problemas Às vezes a pessoa está lutando Por um amor É um sofrimento Menino é uma batalha É muitas lágrimas Não A palavra de Deus Diz que Deus não é Deus De confusão Primeira coisa Os sonhos de Deus Para a sua vida Não acrescenta dores Pode trazer batalha Mas traz já o desejo De vitória E Deus vai te dar vitória Mas não acrescenta dores Provérbios 16, 3 Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Arrumou o namorado Arrumou Arrumou um varão Consagre a Deus Senhor Consagre ao Senhor Se for do Senhor Me revele Se não for também Me revele Se não for do Senhor Tira do meu coração Qualquer sentimento Que pode me levar A viver com essa pessoa E sofrer por isso Olha o Salmo 37 4 Deleite-se no Senhor E Ele atenderá Os desejos do seu coração Sinta prazer em ter Deus Na sua vida E Ele vai tomar de conta Da sua vida E Ele vai Realizar os sonhos Do seu coração Mas não é os sonhos Que você apenas quer É os sonhos Que Deus também quer Isaías capítulo 54 Versículo 2 Alargue o lugar De sua tenda Estenda bem As cortinas De sua tenda Não a impeça Estique suas cordas Firme suas estacas Aqui era uma promessa De crescimento De Deus Louvado seja o teu nome Nós crentes Quando a gente recebe Uma profecia Deus vai alargar As tendas A gente fica animado Quer dizer Deus vai aumentar Aquilo que realizamos Vai dar crescimento Aquilo que fazemos É isso aí Quando Deus está dizendo Que vai alargar Quando Deus está dizendo Que vai aumentar É algo maravilhoso Porque vem da parte De Deus Aleluia Veja aqui Hebreus 11 Primeiro Ora A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não vemos Se você tem fé Aleluia Você vai acreditar Que Deus vai realizar Mesmo contra a aparência Das coisas Mesmo às vezes Achando que não vai dar certo Mas Deus vai fazer Aleluia Que Deus é especialista Em fazer o que é errado Dá certo Em tirar de onde não tem E colocar onde não cabe Aleluia Filipenses capítulo 1 Versículo 6 Estou convencido De que aquele que começou Boa obra em vocês Vão completá-la Até o dia de Cristo Deus sempre completa A obra que ele começa Aleluia Sempre Não adianta Porque Deus termina a obra Deus não deixa nada Pela metade Deus não trabalha dele Da maneira dele fazer Ele é paciente Ele é longânimo Mas ele termina boa obra Salmos 126 Versículo 6 Aleluia Enquanto lança Aquele que sai chorando Enquanto lança semente Voltará com cantos de alegria Trazendo seus feitos Pois é Isso aqui vale muito Para os crentes Que às vezes estão Semeando lágrimas Nos seus sonhos Nos seus desejos Às vezes com tanta dor O crente está pedindo a Deus Nesse mesmo salmo Nesse mesmo salmo Um diz que Quando o Senhor Trouxe os educativos De volta para Sião Foi como um sonho É Quando tirou do cativeiro Exatamente Então aquele que sai chorando Enquanto lança semente Voltará com cânticos de alegria Salmos 126 Trazendo seus feitos Aleluia Segundo a Pedro Capítulo 1 Versículo 10 Portanto irmãos Entenham-se ainda mais Para consolidar O chamado e eleição de vocês Pois se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Em pense Aleluia Sejam perseverantes Não desistam Porque Deus é fiel Fiel para realizar Tem recompensa de Deus Para quem semeia Tem recompensa de Deus Para quem realiza Deus é fiel para honrar E você sabe que nós sonhamos muito Todos nós A gente sonha demais E às vezes os nossos sonhos São sonhos que não estão Na presença de Deus Como assim pastor? Eu estou querendo algo Para a minha vida Que para esse algo Chegar na minha vida Vai prejudicar um monte de gente Aleluia Não é de Deus Se eu quero algo Que vai causar lágrimas E sofrimento a outros Não vem da parte de Deus Deus não acrescenta dores E nada tem confusão Quando vem de Deus Aleluia Vamos orar Verdade Que para Deus Nada é impossível Estamos na segunda-feira Mais uma semana começando Vamos orar agora Louvado seja o teu nome E pedir a Deus Que nos dê Uma semana muito abençoada Dias de alegrias Que Deus nos dê Acima de tudo A direção do Santo Espírito Irmãos O que nós precisamos É da direção do Santo Espírito Verdade Nós precisamos Da direção do Santo Espírito Vamos orar dizendo Paisinho querido Deus amado Sim Pai nós pedimos Em nome de Jesus A tua direção Deus Que o Senhor possa Iluminar os nossos caminhos Abrir as nossas mentes Senhor nos dá Visão espiritual Para nos desviarmos Das armadilhas Do inimigo Para compreendermos Para compreendermos Senhor Que os teus sonhos Os teus propósitos Para nossas vidas São maravilhosos Cuide de cada um de nós Deus Deus Pai Abençoa-se Abençoa-se O nosso deitar O nosso levantar Aleluia Dirige nossas vidas Pai Senhor eu sei Pai Eu sei Pai Que o Senhor Tem muito amor Por cada um de nós Por isso nós pedimos Que o Senhor Tome nossas vidas Em suas mãos Direciona nossas vidas Pelos caminhos Que o Senhor Tem traçado Para nós Concordamos Pai Empeça que a gente Venha errar Abre Deus A nossa mente E o nosso coração Para compreender Os desejos Do teu coração Para a vida De cada um de nós E não deixe Deus Que o inimigo Arme os laços E ganhe Senhor Nos afastando de ti Pai Porque Deus O que nós queremos O que nós desejamos É a tua presença É a tua direção É o teu amor Sim meu Deus É isso que nós queremos Aleluia Livra-nos Pai Das ciladas do inimigo Livra-nos Pai Das armadilhas Deste mundo É Pai Senhor E nos dá a direção Do teu santo E maravilhoso Espírito Aleluia Abençoa Deus Poderosamente As nossas vidas Senhor Nos guardando Senhor Nos abençoando É Pai Senhor Nos dando alegria De viver Trazendo para nós Deus A tua direção O teu amor O teu carinho A tua bondade Abençoa nossas famílias Os casais Pai As criancinhas As vovozinhas As vovozinhas Abençoa Deus Nossas moderadoras Moderadores Nossos dizimistas E ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja A pão da vida Estende a tua mão Abençoa os irmãos Do Rio Grande do Sul Senhor Pai Que eles tenham Pai disposição Para reconstruir Suas vidas Que eles encontrem Corações solidários Para ajudá-los Nós pedimos Em nome de Jesus Que o Senhor Guarde A inocência Das crianças Que o Senhor Proteja Os pequeninos Tão indefesos Tão carentes Do teu amor E da tua santa proteção Livra Pai De todo O laço Do inimigo É o que pedimos Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Amém Papaizinho querido Amém Glória a Deus Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus No canal Rádio TV Pão da Vida E logo depois Pastor Chico Chagas Pastora Ângela Com o curto no lar Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Obrigado Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Arranje mais 10 inscritos Para o canal Ajude o canal a crescer Seja um missionário E uma missionária Da obra de Deus Beijo no coração Muito obrigado Daqui a pouco A gente se encontra Deus abençoe Amém